e aí 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 tudo de boa na lagoa só de boa de boa de boa não o que eu fui que eu fui que eu fui caralho creitinho caralho creitinho é louco viado um salve aí que doideira língua bonita seria dos olhos mas eu vou ficar como que vai ficar agora coxa aí agora ficou em trás da mão e deve mandar um salve para cada de boa mano tranquilo tranquilão ué nós gostei do bigodinho mano eu tenho um bigodinho chave obrigado sai fora qual foi peido o brazo 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 eu vi 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 uma lombra bolão esse cara é louco ele é louco vii brazo nossa brazo 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 não nem eu não viado é minha prima que ela é minha prima loucou nela né cê é louco nem eu não pô é minha prima velho ai minha prima e a prima que canta essa música aí que fez a série lá ela ficou famosa não ficou ah atendi mano parabéns é nem eu não a juju mas gostei da juju vou mostrar a minha por si carai bonequinha achava voz ah nós tem juju também né mano é isso mesmo parceiro é isso mesmo mano caralho até agora você era uma menina viado que aconteceu assim ah ah calma aí não tava melhor sim viado caralho crentinho caralho crentinho diga isso aqui caralho crentinho o que cê tá fazendo aí viado por favor corre não corre não corre sim vem cara me dá um tiro aqui ó peda um tiro aqui ó ó se liga como que vai conquistar as minhas não tem bigode infinito bigode infinito aqui é todo na regra é o que é o que eu digo eu achei que tipo de pessoa faz isso isso o que pisca os olhos e aí tá fazendo né mano isso aí é coreano ele é coreano ele é coreano ele é coreano ele é parece que o pai tava comprando roupa na mão dele lá na feira hoje de manhã é o cowboy viado salve cowboy só de rua e a não viado não mande ser minha não mande ser neonon é minha prima fica de boa neonon é minha prima que fez a série lá é neonon eu só tô batalhinha um dois três ó se liga nos meus olhos e como vai ficar meus olhos agora nossa brasileiro nossa boneca faz e casado salve satisfação caralho crentinho que foi que foi que foi que foi que foi me assustaram viado fica parada aí eu vou te matar eu vou te matar eu vou te matar eu tô falando sério que eu vou te matar porque eu vou te matar então você não mexe que eu vou te matar agora passa a grana do jogo que eu ganhei é minha cor passa 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 o pix qual seu pix qual seu pix oito zero zero dois oito nove dois dois é o funk do yuji que vai na presença dois beleza entendi foi a tudo agora que você descobriu caralho crentinho faz essas coisas não viado que tipo de pessoa faz isso caralho crentinho o que você tá fazendo aí crentinho crentinho tem iphone tem iphone é rico tem iphone é rico tem o xiaomi que quem quer ter um iphone não tem dinheiro ele compra o xaiomi xaiomi tá ligado eu sou o cara que tem o xaiomi é o cara que tem um iphone olha só o quadro olha só o quadro que você tem atrás aí deve valer um milhão de reais por aí tá beleza é o papel de parede no caso né pareceu um barato a energia tá barato né a energia tá barato uuuui amiga tudo bom com você você vai te matar não me mata não 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 eu tenho medo não me mata ai meu sai daqui sai sai ai meu deus do céu ai que que isso que que isso que que isso que que isso é o que você vai meu deus meu Deus que tipo de pessoa faz isso que que isso que 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 isso crianças dedail etin dedail oh viado que 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 doimeira faz essas coisas não viado vai não mano que esse eita agora eu tenho um bebê e que agora eu sou uma laranja ii 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 que que é isso Que que é isso? Agora eu to com uma lupa, o som é bonito Eu tenho uma lupa nos olhos Eu tenho Eu tenho Você tem um iphone Eu tenho um xiaomi É porque você é pobre É verdade né, porque se eu fosse rico eu tinha um iphone Né né Meu sucesso em cima de tudo Eu não, eu tenho só um xiaomi Só um xiaomi Poxa meu deus que susto Vai te matar não pra mexer não Fica quieto Ó a linguinha Olha o maluco, você tem que ficar bombado É cara eu sou uma fraga Olha o louco Olha os efeitos O maluco é bravo Caralho crentinho, o que ta fazendo ai viado? Hein? Que dentão bonito cara Completa ai o coração gente Não tenho mão Minha mão é gordada Eu sou só uma boneca É verdade Ye 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 Oh 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 Ye 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 Oh 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 Meu deus Não acredito É você mesmo? Sim sou eu Eu sou o Kai do tiktok Parece aquele espaço Batatinha Um, dois, três Senta uma vez Senta uma vez Senta uma vez Mexe não, mexe não, aqui ta feio Ela vai matar todo mundo Fica parado, mexe não Fica de boa O bagulha aqui ta louco Você não ta ligado O bagulha ta sinistro mano Olha lá Isso, isso, mexe não Paradinho BABADINHA O DORCHE O bagulha é louco mano Fica paradinho Fica paradinho Tu não mexe não Vem então Vem, vem Ai agora eu tenho preguiça Tô desviando Eita carai Cê é boa de desviar meme Essa Juju ai da feirinha Tá ligado né 1,50 Sem zoeira É nóis 1,50 Sem zoeira 1,50 Mentira Foi, peguei de graça O negócio lá do meu pai Nossa Então seu pai é um mic prendedor de Juju Cavou viado É, tá ligado É, mic prendedor de Juju falso É isso ai Só progresso Tá ligado Mexe não viado Fica parado ai Fica parado, mexe não, mexe não O bagulho aqui ta louco hein Caralho Caralho Fica paradinho Caralho viado Mexe não que o bagulho aqui ta tenso Fica paradinho É nóis É o crentinho Olha lá o crentinho É, mexinho Mano, é o mexinho Já era Sou, sou anti bala nego Sou anti bala Cê é louco cachoeira Cê é louco Mexe ai, não tem como ficar paradão Pois é, pois é né Ai Tinha foto Fica ai Não mexe não Mexe não Mexe O que? é o que é o que é o que é o zero zero um velho tem mais tem mais tem outro tem vários mano tem vários tem vários favoritos muito bom muito bom tem caralho esse aqui é o mais top não mexe não mano mexe não bagulho aqui tá louco que de boa irmã aqui o bagulho tá tenso mano rapaz não tá ligado tá fio tá fio tá morrer à toa não que isso é retardado é não é não é o bagulho aqui tá sério bagulho aqui tá louco e aí e aí